Música A Câmara manteve na sessão da última quarta-feira o parecer negativo do Tribunal de Contas do Estado em relação às contas de 2006 da Prefeitura de Campinas. E com a decisão, o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, chefe do Executivo na época, fica inelegível até 2023. Veja na reportagem de Rafaela Dias. O relatório do Tribunal de Contas do Estado, lido pelo vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento durante sessão da Câmara, mostrou que a gestão do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos em 2006 não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal nem as aplicações mínimas de 25% das verbas do município exigidas por lei em educação. O TCE também apontou, entre outras questões, falha de controle interno e discrepância de informações financeiras. Durante a reunião, o presidente Rafa Zimbaldi convocou cinco vezes a defesa oral em diferentes momentos. O ex-chefe do Executivo, que já tinha apresentado defesa à casa por escrito, não exerceu direito à defesa oral direta. Pergunto novamente se o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos ou algum dos seus advogados está presente e gostaria de realizar a defesa oral das contas da Prefeitura Municipal de Campinas relativas ao exercício de 2006. Em caso positivo, peço novamente que, por favor, se apresente a esta mesa. Este é o período de 15 minutos em que o ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos deveria fazer a sua defesa. Os vereadores fizeram um intervalo na sessão, uma vez que o ex-prefeito não compareceu ao Legislativo e também não enviou um representante legal. Na sequência, os vereadores fazem a votação do parecer de contas do TCE a respeito das contas do ex-prefeito de 2006. Mas, por enquanto, a tribuna ficou vazia. Três vereadores, Arthur Orsi e Gilberto Vermelho, ambos do PSDB, e Paulo Búfalo do PSOL, fizeram uso do microfone para apoiar o parecer. Diferentemente do que ocorreu na recente votação de parecer da ex-prefeita Isalene Tiene, do PT, nenhum vereador discursou contrariamente. Com 25 votos favoráveis e dois contrários, está mantido o parecer contrário às contas da Prefeitura Municipal de exercício de 2006. Votaram contra o decreto os vereadores Aurélio Cláudio, do PDT, e Cid Ferreira, do Solidariedade. Não estavam presentes o vereador Luiz Carlos Rossini, do Partido Verde, ausente por licença médica. A bancada do PT, composta pelos vereadores Carlão, Pedro Tourinho e Ângelo Barreto, além dos vereadores Gustavo Peta, do PCdoB, e Tiago Ferrari, do PTB. Uma vez publicado, o decreto será enviado ao Tribunal de Contas. A decisão, que torna Hélio de Oliveira Santos inelegível até 2023, será comunicada pelo Tribunal Eleitoral. Ele se torna inelegível por oito anos. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e a de Constituição e Legalidade decidiram manter também os pareceres do TCE, que reprovam as contas da Prefeitura de Campinas de 2004. A gestão da Isalene Tiene e de 2009 e 2010, ambas da gestão Hélio de Oliveira Santos. As contas devem ser votadas no primeiro semestre de 2016. Legenda Adriana Zanotto